Em outra cidade do Vale do Rio Doce, mais uma arma foi tirada de circulação. Uma ação rápida dos militares de Virgolândia, que evitou um possível crime de homicídio. Os policiais foram informados que dois homens estavam discutindo na portaria da Festa do Peão de Virgolândia, que está na 28ª edição, e um deles saiu do local dizendo que iria buscar a arma de fogo. No veículo do suspeito, de 29 anos, foi encontrado uma faca e um revólver calibre .32 carregado com seis munições. O autor foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Guaiães. O outro suspeito, de 19 anos, ainda não foi encontrado pelos militares.